Meus amigos, boa noite a todos. Eu agradeço a honra de poder lançar aqui, nesta casa, no dia de hoje, sem um aviso breve, esse encontro foi marcado na semana passada e graças à gentileza, ao gesto de amizade que eu registro no coração, os dirigentes dessa casa, permitindo que hoje pudessem ser encaixados para poder trazer a mensagem de um estudo que vem acontecendo desde 1999 sobre o tabu. Se a gente se deter no dicionário, no significado da palavra tabu, a gente vai compreender rapidamente do que se trata. É um assunto invisível, é um assunto que nós preferimos não conversar, é um assunto que por razões culturais, filosóficas, sociais, religiosas, seja qual for a razão, nós preferimos não falar sobre. Suicídio é o tabu. Enquanto for assim, os números, as estatísticas que aludem a quantidade de casos que ocorrem hoje no mundo e no Brasil, continuarão preocupantes. Quem é profissional de saúde sabe que prevenção se faz com informação. O tabu conspira em favor de um problema que torna-se insolúvel porque a sociedade não reconhece no seu radar a existência do problema. No livro, Viver é a Melhor Opção, nós damos visibilidade ao último relatório da Organização Mundial da Saúde, o órgão máximo no mundo na área da saúde pública, sobre o problema do autoextermínio. Alguns números, particularmente, me foram surpreendentes. Por exemplo, estima-se que por ano, ou 804 mil óbitos oficialmente registrados como suicídio, fora as subnotificações, acidente com arma de fogo, queda acidental e por aí vai. Porque o número seria muito maior. São 2.200 casos por dia, um novo caso a cada 40 segundos. Há mais óbitos no mundo por suicídio do que por homicídios ou óbitos em conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado há 20 tentativas. Para cada caso consumado, um grupo de aproximadamente 6 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são acometidas de um pacto, de um trauma compreensível, o posto que, na escala dos fatores mais estressantes da vida moderna, lideram com folga a perda dos entes queridos. Quando essa perda dos entes queridos ocorre através do suicídio, o suicídio, esse trauma, essa dor, ela via de regra, é maior. E aí, importa respeitar o luto. Os psicólogos e psiquiatras aqui presentes sabem do que eu estou falando. Nós precisamos de um tempo para a ruminância dessa dor, a decantação desse impacto, até que a gente possa voltar à vida normal e tentar reler, compreender essa dor na linha do tempo. Ela vai se transformando em outra coisa, mas no primeiro momento ela nos perturba, nos causa uma perplexidade, é um impacto íntimo que precisa ser respeitado e muito importante. Respeitar o luto. O tempo de cada um é o tempo de cada um. Portanto, são vários indicadores que expressam um senso de urgência. Não podemos nos omitir em relação a esse problema. Entretanto, se os números são assim tão impressionantes e preocupantes, por que a sociedade não tem conhecimento, via de regra, da ordem de grandeza desse problema de saúde pública? Porque no mundo, o suicídio é caso de saúde pública, segundo a OMS. E no Brasil, segundo o Ministério da Saúde também, nós temos aproximadamente quase 12 mil casos por ano, 32 casos por dia, em números absolutos. Nós somos o oitavo país no mundo, em números absolutos, com maior incidência de suicídios. Por que é tão difícil falar sobre esse tema? Há uma explicação para isso, e ela vem da literatura média, e ela vem do século XVIII, 1774, o romance do alemão Goethe, os sofrimentos do jovem Werther, um jovem romântico, tem um amor não correspondido, e ao final da obra, ele se mata. E daí? E daí que naquele período, após a publicação do livro, nas semanas subsequentes, registra-se no continente europeu, a repetição de óbitos de jovens, que leram o livro e repetiram igualzinho o método empregado por Werther para se matar. Era lindo morrer de amor no auge do romantismo, e isso despertou a curiosidade científica de quem tentava mapear, já naquela época, estudos de mortalidade, morbidade, etc. E isso só se confirmou na linha do tempo. No livro a gente mostra, por exemplo, o incidente envolvendo Marilyn Monroe, nos Estados Unidos, atribuiu-se a ela um suicídio, que depois nós temos outras informações controversas em relação às reais intenções que eram naquela época, que não teria sido suicídio, mas foi informado à população que foi suicídio, e houve, na linha do tempo, nas semanas subsequentes, mais pessoas usando o mesmo método de Marilyn Monroe para tentar desaparecer. Vamos colocar nesse espelho. Muito bem. Isso explica, portanto, uma prevenção e um cuidado justificáveis na abordagem do tema suicídio. Não estamos discutindo aqui o cuidado na abordagem do tema, porque construiu-se no meio científico, na área médica, através da literatura, a convicção de que, dependendo da forma como se reporta o caso de suicídio, na literatura e, mais recentemente, na mídia, no cinema, no teatro, na televisão, no vídeo, alguém, onde queira fazer menção ao suicídio, dependendo da forma como se reporta isso, em pessoas fragilizadas psíquica e emocionalmente, essa informação poderá ser registrada e decodificada como sugestão. Há, portanto, que ter cuidado ao falar sobre isso. E o que diz a Organização Mundial da Saúde? Esse cuidado é legítimo. Há até manuais dirigidos especialmente para profissionais de imprensa. Se for inevitável reportar na imprensa casos de suicídio, como, por exemplo, o de Robin Williams, ano passado, que foi o assunto mais procurado no Google, em 2014. Ou os dois jovens aqui de São Paulo, da banda Charmedral Zúlio, Sorão e Champignon, ou o ator Falmour Chaves, e por aí vai, mais antigamente, não era do meu tempo, mas foi uma promoção nacional, se é inevitável reportar casos de suicídio, o que diz a OMS? Faça isso tomando alguns cuidados. Por exemplo, evite abrir espaços nobres, manchete, foto, descrever em detalhes o método entregado, enaltecer as qualidades morais do suicídio e por aí vai. Por quê? Porque você tem um conhecimento que embasa, um cuidado na forma de falar sobre o assunto. É o que diz a OMS, e ela diz mais. E a informação que eu vou passar agora, se tiver que reter na memória apenas uma, ao longo do tempo que eu tenho aqui para falar, guardem essa. Essa inspirou o livro. Essa vai além do que o Espiritismo, de forma muito contundente, reporta a respeito do suicídio. O suicídio é prevenível em 90% dos casos. O estudo da OMS sobre esse tema encontra-se detalhado no livro, na página 35, quando a gente reproduz o mais importante estudo já feito, mapeando 15.629 casos confirmados de suicídio no mundo inteiro. Uma amostragem global respeitando nível de renda, escolaridade e faixa etária. Você teve ali um respeito à forma como a humanidade se resolve estatisticamente. E se descobriu que em 90% dos casos, o suicídio está relacionado com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, em 90% dos casos, de cada 10 casos de suicídio, 9 são diagnosticáveis e tratáveis. Isso nos dá uma imensa responsabilidade na direção da prevenção. E isso quebra um falso paradigma. Nós somos do tempo, vejam como isso é grave, pelo menos eu sou, do tempo em que se dizia briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. E a gente se omitia se o vizinho estava espancando a esposa, dizendo assim, é assunto deles, eles que resolvem entre si. Aí começou a aparecer estatística de mortalidade de mulheres, que justificou a lei Maria da Penha, justificou a lei recente do feminicídio, e que você passou a entender que a maioria dos homicídios de mulheres no Brasil tem origem na violência imposta por homens que privam da intimidade dessas mulheres. Maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Portanto, a nova ética civilizatória em relação à violência contra a mulher impõe atitude. Qual? Denuncia. Uma mulher sendo espancada pode ser um homicídio ao caminho. Há, inclusive, um número de telefone, 180, 24 horas por dia, um número de telefone, 24 horas por dia, em nível nacional para mulheres que cansaram de ser alvo de violência do companheiro. Mudou-se o paradigma. Briga de marido e mulher, mete-se a colher. Voltamos para o tema do suicídio. Nós estamos sendo convidados a sair da sombra, a não nos calarmos, nem nos omitirmos, se me permitam dizer, nem na Casa Espírita, porque há lugares no Brasil que a gente está por aí, viajando e vendo. Na relação de palestras estabelecidas ao longo do ano, quais são os temas, eu cansei de ver, curiosidade minha de jornalista, várias Casas Espíritas, algumas delas de renome, que não falam sobre suicídio. Canso de ouvir prece final de palestra pública lembrando das creches, dos asilos, dos orfanatos, da população de rua, das pessoas desesperançadas, desesperadas, aflitas, desanimadas, não lembram do suicídio. Ivone Pereira, em Memórias de Suicida, chega a dizer, não há palavras para descrever um gênero de sofrimento que acomete certos suicídios na língua que nós usamos. Uma palavra para descrever. E por que que a gente se esquece tão facilmente de um irmão? Ah, que é um criminoso perante as leis de Deus? E qual de nós, em encarnações passadas agora, poderá dizer que não terá recorrido a esse expediente no momento de desespero e de aflição para tentar sumir, desaparecer e resolver no meio de um estado de perturbação um problema? E como é que a gente voltou à ativa um estado mental de equilíbrio, de maior serenidade, de serimento, no uso da nossa pússola do livre-arbítrio com maior tranquilidade? É porque alguém com o dedo ilícito nos chamou de criminoso perante as leis de Deus ou é porque alguém nos estendeu a mão? Qual é a postura de Jesus? Imagine a figura excelsa de Jesus perante o suicídio. Estará ele com o dedo ilícito? Estará ele com a mão estendida dizendo vem? Estamos sendo convidados a fazer algo mais em favor daqueles que hoje não são poucos, são acometidos num sofrimento silencioso. e que psiquiatras e psicólogos que eu ouvi para a confecção desse livro me deram uma aula de humanidade dizendo a atitude correta perante alguém nesse nível de sofrimento é o acolhimento, é o respeito. Não sabemos o que é essa dor. Não sabemos. Temos que ter humildade de reconhecer. Não sei o que é, mas é o respeito e o apoio. eu estou aqui intercedendo em favor da pessoa. Primeiro, primeira patologia de ordem mental que aparece nesses 15.629 casos confirmados de suicídio no mundo são os transtornos no mundo. É um gênero de depressão, são vários os tipos de depressão, umas mais graves, outras menos graves. Aparece em primeiro lugar. Depois vem transtornos relacionados ao uso de substâncias, drogas, lícitas ou ilícitas. Esse é um tema importante no país que tem a maior quantidade de farmácia por metro quadrado. No mundo, até onde foi possível, o mundo é muito grande, a gente vai afirmar categoricamente. Agora eu não conheço outro país do mundo, olha que a gente viaja por aí, que tem a quinta farmácia vendendo tanto produto, tão facilmente, com propriedades químicas capazes de alterar o funcionamento do sistema nervoso, o que é gravíssimo, porque pode causar dependência. vem depois esquizofrenia, transtornos de personalidade, etc. O que eu estou querendo dizer aqui? Há um trabalho pela frente de rastrear eventuais diagnósticos, encaminhar da forma correta para o lugar certo, e não há médico, super médico, super psicólogo, super psiquiatra, há família e amigos. É limitado o poder de psicólogo e o psiquiatra intervir, interceder no momento de crise, ele pode fazer muita coisa, não pode fazer tudo, invariavelmente ele conta com familiares e amigos para essa rede de atenção e de cuidado, que precisa se desdobrar na linha do tempo em cada caso, o caso pode ser algo mais complexo que demande mais tempo, mais persistência, mais obstinação ou menos tempo. Não sabemos, cada caso é um caso, cada um é cada um. Mas família e amigos estão inseridos nessa rede. Falando de depressão, apenas repisando o tema que nós na doutrina espírita, depressão é um tema que tem todo ano em palestra, obsessão é um tema que tem todo ano, são temas populares, temas que atraem, prevenção do suicídio vai passando ali subliminarmente, o que a gente precisa saber sobre depressão? Respeitando as gradações de estados depressivos. Em primeiro lugar, depressão não é estado depressivo, estado depressivo é sinal de vida. Eu diria, e preciso ser bem compreendido quando digo isso, feliz daquele que atravessa o estado depressivo, porque é condição para a evolução espiritual, tudo de provas e expiações, como é que a gente vai passar por aqui sem decepção, sem tristeza, sem situações difíceis, de constrangimento, de ser alvo de inveja ou de ter inveja, orgulho, egoísmo, vaidade. E como a vida nos ensina quando estamos num caminho que não nos favorece, o estado depressivo por vezes é o exercício do desapego dos cósmicos. Algo que a gente contava, achava importante, não consegue viver sem, agora está privado do contato, seja trabalho, seja lugar, seja pessoa. E aí, como é que fica? Ué, a vida segue, tudo passa, e a gente tem que saber, compreender a transcendência a todo instante. Tem um livro muito interessante do Pastorino, sempre associado a minutos de sabedoria, mas Pastorino tem uma obra ergulha, proscrita por razões litigiosas da família em relação à publicação desses trabalhos, mas aí, liberto da carne, vem da psicografia de Divaldo lançar um livro fantástico chamado Impermanência e Imortalidade, mostrando o quê? no exercício espiritual, nessa progressão da evolução, o sofrimento e a dor tem a sua função. Nem todos sabemos lutar com isso. E é um aprendizado, o estado depressivo faz parte, depressão não. Joana de Angeles na série psicológica denuncia, cuidado, no estado depressivo você pode cultivar uma depressão. Você pode se acomodar na tristeza, se não entende. Às vezes, de forma traiçoeira, quando você está para baixo, todo mundo te dá atenção, você quer que eu for fazer o seu pratinho hoje, hoje tem cafuné, hoje tem massagem no pé, hoje eu estou aqui para você. Às vezes, a gente é refém de situações que quando a gente está num estado depressivo, a gente percebe que está todo mundo dando mais bola e isso pode ser uma armadilha e você pode alterar a bioquímica do cérebro. É o que Joana diz, a gente pode fabricar depressão, a gente pode artificializar o movimento natural da sinapse cerebral e esse ralentar da passagem do bastão, dos neurônios, a gente pode alterar esse ritmo e esse ritmo determinar o estado patológico de depressão. Em si, afirmando a depressão, o que eu ouvi de mais um especialista? Mas como é que a gente sabe que a gente está num momento que talvez não seja apenas um estado depressivo, seja algo mais incômodo? Passaram-se duas ou três semanas, mas você se percebe no fundo do poço sem vontade, sem disposição, sem ânimo, sem esperança. Desanimado, desarmentado, sem iniciativa, nada tem graça, a vida é insícida. Isso não é uma ciência exata, mas é o que em consultório se verifica. Passaram-se duas, três semanas, você se percebe enredado nessa marcha lenta, procure ajuda. É possível, mas é, é possível que você esteja precisando de ajuda. Um diagnóstico preciso faz a diferença. Para quê? ter depressão do século XXI. Não vai ser que é um privilégio. Mas em relação ao que os gregos chamavam de melancolia, é um avanço. A instrumentação hoje, os protocolos de resposta à depressão, são muito mais sofisticados e qualificados do que alguns anos atrás. Não estou dizendo que a gente vive o melhor dos mundos, não. Nem que todo médico é capaz de diagnosticar com precisão depressão. nem que as unidades públicas de saúde ou dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais, estão aptos a cumprir essa função. Há uma longa jornada pela frente. Aonde chegamos, não há precedentes. Portanto, estamos no auge, por assim dizer, da capacidade da sociedade de ter instrumento de descobrir o que é depressão. Quem tem depressão pode ser depressão. E esse confirmado diagnóstico entra o arsenal químico. Porque nós temos a química do cérebro. Alterar a bioquímica do cérebro em nosso favor é a função do antidepressivo. Acelerar os cenários. Reage, levanta da cama, abre a janela, atenda o telefone, vai comprar pão do outro lado da rua. Às vezes você não tem a prostração em alguns estados de depressão. É tão grande que não é iniciativa. Não é iniciativa. Antidepressivo resolve a depressão? Não. Mas é um passo importante. Além do antidepressivo, depois do diagnóstico correto, calma a paciência porque precisa escolher a marca e testar a dosagem da forma criteriosa que vai levar um tempo para ver como é que você se responde. Eu conheci, quando a gente lançou o livro em Brasília, uma pessoa bem sucedida, profissionalmente, financeiramente, há 20 anos com um transtorno bipolar. havia tentado suicídio algumas vezes e ela conseguiu ter o diagnóstico, conseguiu começar a tomar os medicamentos apropriados, mas durante 18 desses 20 anos ela se sentia chapada, é a expressão que a Júlia Tudy usa, topada. E era algo desconfortável. mas ela achava melhor ficar assim do que está suscetível, vulnerável, a cometer aquilo que o DataSus, que é o sistema de formação do Sistema Único de Saúde, chama de autolesão provocada voluntariamente. que é a expressão que eles usam oficialmente. E quem tenta e não consegue se matar também vira uma expressão chamada sobrevivente de Sistema. Esta moça, bonita, bem sucedida, etc., depois de 18 anos se sentindo chapada, é a conselhada a mandar de médico, o faz, e o médico registrando sua queixa muda o medicamento e começa a testar outra dosagem. Ela toma quatro ou cinco medicamentos por dia e não tem mais a sensação de estar topada ou chapada. Eu ouvi isso, eu estou compartilhando com vocês, dizendo, cuidado quando a gente sem o interesse em estudar, ouve o galo contar e transforma isso numa brincadeira de telefone sem fio. Ah, quem tem depressão toma remédio e fica chapado. Cuidado. É um privilégio estar no mundo antidepressivo. A depressão pode ser diagnosticada, pode ser tratada como antidepressivo e a psicologia já é entendida. Espero que nessa plateia seleta vocês tenham a compreensão que eu tenho de que psicólogo não é para maluco. Passamos dessa fase medieval que a gente seja psicólogo do tamanho. Eu já fiz terapia três vezes na minha vida em três momentos diferentes e sou grato a ela por passos importantes que pude dar na compreensão de certos aspectos que envolvem o meu inconsciente ou a minha relação com certos fatores de temperatura e pressão que eu sozinho não conseguia perceber com clareza. Havendo tempo para isso, haverá uma quarta incursão porque é maravilhoso é um processo de autoconhecimento a reforma íntima requer autoconhecimento. Por último e mais ou menos importante porque eu estou numa casa espírita estamos falando de arsenal químico antidepressivo estamos falando de assistência psicológica e o exercício da catarse não é o psicólogo que vai dizer o que você tem que fazer ele está ali provocando você tal qual uma garrafa de champanhe que você vai saculejando até romper a bolha quando o champanhe sai da garrafa o que é isso no consultório? Psicanalítico a catarse o método em que você elabora com clareza e lucidez o que está acontecendo com você e atrapalha para o olhar liçoso e brilhante no terapeuta dizendo recebeste alta porque não sou eu quem tem que dizer você tem que descobrir porque eu estou numa casa espírita vem o complemento a fluidoterapia o passe magnético que promove essa limpeza da psicosfera essa drenagem dos miágenos e das toxinas que invariavelmente as mais companhias espirituais os obsessores e todos os termos em maior ou menor grau eles estão por perto e se estamos debilitados eles tendem pela lei de sintonia a estar mais próximos e não estão ali propriamente para nos ajudar então quando a gente entra na casa espírita como esta daqui só entra quem está habilitado leão de chácara de boate perde para os seguranças luminosos que estão nessa casa e não permite a entrada de qualquer um nessa sala aqui só entra quem tem permissão e durante não precisa esperar a hora do passe todos aqui já estão recebendo algum tipo de assistência algum tipo de irradiação algum tipo de interferência em favor da saúde do equilíbrio e da serenidade nesse momento opera-se depois do antidepressivo depois da assistência psicológica um intercâmbio importante de fluidos que ajuda a reconfigurar o software espiritual é o antivírus em ação orai vigiai culto do evangelho do mar prece meditação entra num pacote são essenciais na hora do passe é a refusão e ajuda tudo isso combinado acelera o processo e a gente sai dessa tudo passa eu já vi em família casos de depressão a maior dificuldade de uma pessoa que tem depressão na minha opinião é acreditar que é possível sair daquele lodação daquela aliança não ter esperança só quem já passou por isso sabe o que é no livro a gente compartilha por exemplo as impressões de um chará meu chama-se Andrew Solomon colunista do New York Times escreveu best-seller dos Estados Unidos grosso chamado o demônio do meio-dia em que ele depressivo reporta aos seus leitores o que é ser alguém portador de depressão e que sabe-se o tipo de depressão dele era aquela que ele sabia que o resto da vida ia ter que conviver com ela e é muito interessante a forma como ele reporta estamos juntos é parceiro só que eu estou no colômbio o jogo a dança dois era compulsória você aqui não entende mas quem puxa a dança é ele esse era o jogo é linda a forma como eu sou eu destaquei alguns trechos daqui que me pareceram mais importantes falei de depressão não vou falar de esquizofrenia não vou falar de uso de substâncias estamos falando aqui da pesquisa da OMS mas no livro a gente reporta fatores de risco relembrando o pai da sociologia Durkheim quando falia nós somos produtos do meio depois a psicanálise problematizou isso não é bem assim tem outros fatores mas de fato o meio nos influencia em O Consolador eu não vou me lembrar da pergunta e da resposta psicografia do Chico Emmanuel respondendo a uma bateria de perguntas tem uma pergunta ali feita a Emmanuel no sentido de que o meio ambiente influencia o espírito emana taxa ativa na resposta sem dúvida o meio ambiente leia-se o meio em que estamos inseridos não é você fala em Ibirapuera domingo dando uma volta no meio ambiente não é floresta praia o meio ambiente é aquilo nós estamos no meio estamos inseridos no meio social no meio ambiente ele influencia e aí a gente precisa estar atento aos sinais alguns deles são muito importantes por exemplo vivemos num mundo que envelhece rapidamente as pessoas estão vivendo mais e melhor isso é ótimo qual é o problema? as cidades não estão preparadas pra isso a legislação não está preparada pra isso o mundo não está ainda preparado para acolher o maior número de idosos e o que isso significa? desamparo perda da sensação a não sensação de pertencimento a percepção de que nossa mas eu estou envelhecendo e eu já não tenho a mesma resistência não tenho a mesma vitalidade já não posso comer tudo o que eu queria já não posso dormir bem como eu dormia a minha família já começa a me olhar meio atravessado porque eu não estou escutando bem porque eu não estou enxergando bem porque eu caí outro dia na rua agora todo decadado escolta e aí você começa a problematizar a terceiridade começa a ter as nominações terceiridade etc muito bem portanto é um fator de risco estigmatizar a delícia é um fator de risco Hermógenes amicíssimo de Chico e de Divaldo introdutor da Rapa e Hora no Brasil foi um poeta ao descrever os desafios de envelhecer vários livros interessantíssimos sobre isso eu sou do Rio de Janeiro que tem o bairro do Brasil com a maior quantidade de idosos por metro quadrado chama-se Copacabana Copacabana quando eu passo por ali me dá lições do que eu gostaria que seja vou trabalhar por isso a minha terceiridade porque Copacabana tem de tudo tem de tudo eu vou destacar o que eu vejo de bom o que eu vejo de interessante estou passando pela praia e a turma da peteca é rixa é disputa parecem crianças estou jogando peteca a parede pegando um bronzeado bonito são são senhores sarados que terminam o jogo de peteca tomam um mergulhinho no mar vão para o calçadão no calçadão eles ingerem líquidos lícitos e quase lícitos água água de coco e outras cozidas estão ali vez por outra tem o bairro da terceira idade na praça do Lido eles não gostam de dizer que está indo para o bairro da terceira idade eles vão dançar e vão dançar com uma euforia de pé de valsa tem aquilo o bairro é muito divertido eles fazem amizades eles renovam laços de amizade que não existiam mais por vários fatores tem os grupinhos que começam a marcar encontros e programas tem os casais que se formam e por que não? e se houver interesse ou motivação para dar sequência a um romance é um que o sexo seja fundamental em todas as fases da vida não é mas se houver esse interesse o século XXI do antidepressivo é o mesmo que produz pílulas azuis que permitem outros desdobramentos na direção do que? do prazer que nós temos direito de ser feliz na idade do jeito que for não é feio amar em qualquer fase da vida o fator de risco está o estigmatizar a velhice e não lutar por outro mundo que acolha um contingente numeroso de pessoas que chegam aos 70 como o Caidão e o Chiu fazendo turnê internacional eu quando era pequeno meu avô tinha muito menos do que 70 e tinha cara de avô hoje eu vejo o Chico e Caetano com 70 no palco cheio de abogada esse é o mundo que a gente está vivendo hoje a gente não está preparado ainda para ele mas a gente precisa trabalhar por ele há outros fatores de risco nós estamos vendo jovens massacrados por algo chamado do Enem é o massacre eu tenho uma filha esse ano fazendo Enem eu dou graças a Deus de já ter feito vestibular na Nelly eu já quero fazer Enem é o massacre e o massacre por quê? porque a escola não é interessante a escola é um decorel ir para a escola via de regra não é a aventura do conhecimento é o fardo da memorização compulsória de tudo ao mesmo tempo agora a juventude sofre e depois fazer o quê? colecionar amigos virtuais trocar mensagens efêmeras ao longo do dia sempre de olho numa tela digital sem interagir com os outros e se iludir com curtidas ou seguidores followers amigos virtuais tem certeza? é amigo mesmo? na hora que você precisar eles vão estar em insumo isso é uma pergunta bullying virtual tem um capítulo no livro falando da humilhação há uma confrere exige você registrar tudo em imagens tudo é tudo inclusive em momentos íntimos que quando devassados impõem uma humilhação que essa garotada não está preparada para lidar e os pais ausentes sabem a posteriori que foi apareceu no face que apareceu no livro portanto nós estamos vendo um certo descompasso de famílias que se entendem como famílias mas não tem a rotina de uma família de verdade com compartilhamento efetivo os compartilhamentos de verdade se dão de forma virtual essa semana minha mulher achou um absurdo cometeu uma inconfidência estávamos no quarto toca o celular e a filha mais velha do outro quarto levou uma droga levou uma droga como assim toca o celular e quem está ligando está no quarto ao lado para para e a gente se policia eu sou jornalista eu estou lugado estabelecendo mesa mesa para almoço para jantar para café não tem um curu não tem um curu tem olho no olho não tem um curu não tem um curu vocês estão acompanhando os estudos que estão saindo esse curu interfere no psiquismo da gente de uma forma terrível fora a questão da postura da coluna etc são aprendizados mas os jovens vivem num mundo condenado do ponto de vista ambiental com um mercado que não acolhe mais profissionais de qualquer gênero com a faculdade em crise formando profissionais num mundo que está se transformando quantas profissões estão aí que nem nome certo tem na área ambiental tem nomes o pessoal que trabalha com pegada de carbono pegada híbrida que profissão é essa? não sei está tornando dinheiro eu preciso falar de espiritismo né? porque dá uma explicação para a gente qual é a função desse livro já repararam quantos livros existem na literatura espírita que abordam o tema do suicídio? vários e o que a gente fez aqui? a gente reuniu ciência com dados atualizados procurando avançar na direção da compreensão do fenômeno do suicídio aonde chegou a suicidologia que é a última coisa que eu vou falar antes da gente falar de suicídio segundo a visão espírita e no finalzinho do livro o último capítulo é a visão espírita quem não é espírita e chegou até o título e tem aversão ao espiritismo não lê tudo bem curioso simpatizante está a informação e não é espírita e não é espírita não é espírita e não é espírita não é espírita quiser dar uma olhadinha fica à vontade o livro está aqui eu não poderia falar de ciência apenas eu tenho que falar de transcendência eu sou espírita O espiritismo é farto de informações sobre a realidade do suicídio no plano espiritual Por que eu vou me omitir em relação a esse tema? Não estou catequizando, não estou doutrinando, não estou sendo proselitista Estou compartilhando a minha fé, vamos colocar nesse tema E o faço com todo respeito Os lançamentos, as minhas editoras estão aqui presentes A gente faz questão, já lançamos em Santa Maria, Florianópolis, Lumenau, Brasília São Paulo, Amparo São Paulo de novo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Campo Neutro A gente está lançando livro em lugares que não são espíritas Eu sou espírito A gente abre para perguntas Quem faz pergunta e fala de espiritismo, eu respondo como espírito Agora em respeito às pessoas, a plateia é híbrida O assunto é, viver é a melhor opção Suicidologia descobriu o que? Qual é o avanço fenomenal? Lembre-se do jovem Werther, morreu de amor Desiludido amorosamente, os suicidólogos dizem Não é possível atribuir a uma única causa O desejo de se matar Ah, mas o jovem Werther, morreu de amor Bom, a desilusão amorosa pode ser o fator principal Se você diz que a desilusão amorosa tem o poder de matar alguém Sobraria quanto? Alguém aqui? Eu perdi a cor Desilusão amorosa faz parte Faz parte Dói para burro Mas a vida segue Não tem poder de matar alguém Pode ser o fator preponderante O fator principal O suicidólogo descobriu isso E ele vai perguntar Esse que matou esse dia Esse desiludido amorosamente Deixa eu fazer umas perguntas A verdade de ser o suicidólogo Possuiu uma infância Com colo, carinho, atenção Afeto, amor Olho no olho, acolhimento Compartilhamento Ele teve esse amparo de 0 a 7 anos Quando se forja em caráter E a gente se transforma Em uma personalidade Nessa faixa Nesse período Da vida Como é que foi esse período? Ah, então quem tem que família não se suicida Não é isso que eu estou dizendo Se reduz o fator de risco É isso que o suicidólogo diz Quanto mais carinho ou maior atenção Na infância Maior, eu diria, a destreza da gente Na fase adulta De lidar com situações estressantes Ou fatores Que podem nos constranger A ponto de repensar a existência Outra pergunta importante Esse que se matou por ilusão amorosa Possuía alguma fé, crença Numa força superior? Por que possuir fé, crença Numa força superior? Eu não estou falando de ter uma religião Nem estou falando de acreditar em Deus Estou falando Força superior, seja ela qual for E pode não estar associada a uma religião Não determina risco zero de suicídio Mas reduz drasticamente A chance de alguém se matar E por quê? Porque é um fator contritor Se eu estou pensando em me matar E acredito numa força superior Antes eu vou ter que me reportar a ela E há várias formas de fazer isso Você pode cobrar da força superior Porra, você esqueceu de mim? Por que eu estou vivendo isso? Ou você vai Pedir encarecidamente de joelhos Olha, pelo amor de Deus Está bravo Não estou aumentando Mentira, desce Preciso de ajuda De qualquer maneira Essa força superior Ela está presente No momento que você especula Se vale a pena desaparecer do mal Como se fosse possível E aí entra a doutrina espírita Meus amigos O que é impressionante É que todas as grandes religiões Ou tradições espiritualistas Do ocidente e do oriente A maior parte dessas grandes tradições Afirma categoricamente E olha que elas divergem quase tudo Mas elas convergem aonde Deus existe Todas dizem isso Há um Deus Todas afirmam A morte não existe Todas elas afirmam E o suicídio é o equívoco É o erro O suicídio não representa Em nenhuma hipótese Solução ou alívio Fala esse problema E o espiritismo se desdobra Numa cuxa de detalhes Sobre a realidade do suicídio Do plano espiritual Que eu não vi Pelo menos nos estudos que eu fiz Nenhuma outra religião Ou tradição Alcançar esse nível de detalhes Nenhuma O que é que importa dizer Em poucas palavras Você nem potuca aqui E a gente vai chegar Não estamos seguros Já? Bom Primeira reação do espírito Quando desencarna E o corpo fica E ele segue Porque somos Imontais Arrependimento Arrependimento Ele percebe que O intuito de se matar No sentido de resolver Estancar a dor Não se resolve Aquilo não Não acontece Efetivamente Dois A dor que ele causa A dor que ele causa aos outros Pelo ato que cometeu contra si mesmo Reverbera em sua direção O pensamento Se projeta Nos espaços E alcança Esse sentimento de dor Nos que ficaram Alcança e lhe castiga Potencializa essa dor Esse desconforto Outra E a gente reproduz aqui A informação Que Chico Xavier Deu em detalhes Sobre o que está em jogo Quando a gente atenda Contra o próprio corpo Buscando Eliminar A vida física Você está Alcançando A matriz espiritual O método Entregado por você Ou a ser empregado Para esgotar A vida corporal Alcança uma área Do corpo Imacula O perispírito Significa dizer Que a reconstituição A reconfiguração Da matriz espiritual Determinará Em encarnações futuras Talvez até mais de uma A necessidade De você vir Com uma mazela Um efeito colateral No seu corpo Exatamente na área Que foi aquela Que foi abalada Com o objetivo De extinguir as forças vitais Então Chico Estabelece certas relações Eu vou citar duas aqui Não quero me alongar Certos casos De idiotismo E loucura São associados Exatamente A algum tipo De dano Causado no centro Do sistema nervoso Não são todos os casos São alguns O apago No perispírito Fica registrado E decalcado No corpo físico Da encarnação Terdora Certos casos Não todos De efisema E outras Anomanias No sistema respiratório Estão associados A um esgarçamento Por inalação De gás Ou afogamento Que comprometeu As fias respiratórias E a matriz espiritual Abalada Para você reconstituir E reconfigurar O corpo físico Na encarnação E essa pintura Funciona como um fio Terra Para limpar o andar De cima O andar de baixo Vem saturado Um problema Um problema Que a gente não consegue E a gente tem que respeitar Quem é cometido De uma dor tamanha Que leva a pensar Em suicídio Tem alguma dificuldade De entender O que o mestre disse Quando falou Que nós temos Ou estamos preparados Para suportar O fardo O fardo Da existência Ele não é superior A nossa capacidade De lidar com ele E nós precisamos Portanto De muita paciência De muito amor Para tentar Não A gente não vai conseguir Entender O que uma pessoa Que está pensando Em suicídio Deseja Precipitadamente Mas nós espíritas Sabemos que o que está Em jogo Não é apenas Aquele momento Uma fração de segundo De invigilância Poderá nos precipitar Na direção de algo Que poderá se perpetuar Dependendo De cada caso É um caos Na linha do tempo Por até 200 anos Tem muita coisa Em jogo A prevenção Do suicídio Se faz Até a extensibilidade Não pode Não pode Fazer muito Porque o livre Abito É soberano Ah Porque Deus É contra o suicídio Ok Mas Deus É a favor Da evolução Evolução É um processo Pessoal Intransferível Para a gente Para a gente Evoluir A gente Precisa assumir As escolhas Que a gente Faz O livre Arbito É soberano E Deus Respeita o livre Arbito Se a pessoa Decide se matar Não há Até segunda ordem Se essa vontade Persevera É reiterada E ela surge Com uma vontade Obstinada Em algum momento Há o risco De isso acontecer E se acontecer Ao fim Não Até o início De uma etapa Dolorosa De um processo Que não sabemos Determinar Exatamente Quanto tempo Levará Mas que a luz No fim do turno Meus amigos Que a gente Posso reforçar O nosso estoque De coragem De determinismo Em favor da vida Há muita gente Sofrendo No mundo Muita gente Próxima De nós Informação É o caminho Da prevenção Sejamos Portanto Bem formados A respeito Dos meios A nossa mudança Para reduzir As estatísticas E no mundo De regeneração Suicídio Não sendo mais Caso De saúde pública Depende de nós Obrigado pela atenção Nós agradecemos muito A palestra Que a gente trouxe Essa noite Aplausos 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 Aplausos